Olá meninas, sou eu Patrícia Oliveira e eu vim mostrar pra vocês aqui um look da Hiroshima na Vilma Apropriado, muito lindo pra poder vir fazer esse passeio aqui nesse dia nublado Nós estamos em Santos, perfeito pra uma viagem, ele é perfeito pra um passeio Esse vestido ele é lindo demais, ela vai dar uma... mostrar pra vocês Quem quer modificar a manga dele, modifica, mas eu não modificaria e eu tenho o meu também Olha só o caimento, ele é no crepe Olha a saia desse vestido, meninas Modelo da Hiroshima, esse é no tamanho M, o comprimento dele é longo Olha que paisagem linda que nós estamos Como eu prometi pra vocês, eu ia gravar esses vídeos Eu acredito que no decorrer da semana eu vou colocar bastante videozinhos pra vocês com nossos looks da Hiroshima Apropriado pra vir fazer esse passeio Vilma, fala tchau pras meninas Tchau meninas, ficou aqui nosso vídeo, tchau